Agora que a gente conseguiu andar bastante nos requisitos da nossa aplicação, tanto na parte da biblioteca, quanto na parte do CLI, e a gente acabou documentando algumas coisas, a gente ainda não criou uma estrutura pra documentação de fato, que é a parte importante da documentação, né? Tipo assim, a gente tem alguns exemplos de como usar, como executar, mas de fato, ainda falta bastante coisa pra gente conseguir trabalhar a documentação com as intenções que ela pretende permitir pras pessoas. Então, pega seu editorzinho, seu terminal colorido, e vem codar comigo. Olá pessoas, eu sou o Dunossauro, e boas-vindas a mais um vídeo dessa série maravilhosa onde a gente tá indo desde a ideia da concepção do pacote até colocar ele em produção no PipeI e a documentação também em produção no Read the Docs. Nesse episódio dessa série de vídeos, a gente vai conversar um pouco sobre a documentação em si, porque documentação é um assunto bastante subjetivo quando a gente para pra pensar nisso. Eu não sei se vocês já tentaram escrever alguma documentação, comenta aí, eu quero saber depois, como anda a vida de vocês com documentação, mas basicamente a documentação é sempre a parte mais complicada de escrever, e eu digo complicado no sentido da documentação ser bastante subjetiva. Mesmo pelo fato dela ser técnica, uma documentação técnica, documentação pra pessoas que são técnicas, ainda assim, diferente do código, ela tem um problema, porque o código ou ele funciona ou ele não funciona, ou ele tá testado, ou ele não tá testado. Mas a documentação, ela tem que transmitir momentos diferentes pra pessoas diferentes, assim, né? Você não pode inserir uma parte muito técnica no início da documentação, que pode ser que assuste as pessoas, você não vai colocar um tópico muito avançado no meio de um tutorial introduzindo a biblioteca. Então, essa parte da documentação ser subjetiva é porque ela atende pessoas diferentes em momentos diferentes. Eu achei interessante fazer esse insert por conta disso. Uma outra coisa é que muito do que eu aprendi aqui pra fazer documentação, eu aprendi com uma comunidade na internet, que se chama Write the Docs. É o contrário, né? Do Read the Docs. É um grupo de pessoas, tem palestras, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque pode ser que algumas pessoas tenham interesse a mais por documentação do que a gente vai ver nesse vídeo, afinal, aqui a gente só vai construindo. Mas aprendi bastante coisa lá, e existe uma carreira de pessoas que seguem, né? Pra essa linha, que se chama Technical Writing, né? Que é pessoas que escrevem documentação técnica. Então, queria deixar aqui um adendo, já que eu parei o vídeo pra falar sobre isso. Um muito obrigado a todo mundo que escreve documentação técnica, porque, sério, vocês são demais. E eu tenho esse costume, né? Tipo assim, eu aprendi um pouco na internet, vendo essas coisas, conversando com pessoas, documentando alguns projetos, mas eu tenho o costume muito mais de ler documentação do que escrever. Então, esse é um esforço bem grande, e talvez a gente tenha que parar em alguns momentos e pensar mais do que o óbvio. Porque são pessoas com perfis diferentes que leem a documentação, em momentos diferentes, que buscam por coisas diferentes. Então, o contexto do que você quer transmitir pra pessoa em determinada parte da sua documentação conta muito. Quando a gente tá pensando em documentar alguma coisa, a documentação tem que transmitir algumas coisas, tem que pensar em alguns campos importantes pra que as coisas aconteçam, né? Então, por exemplo, como é que a gente sabe que a estrutura da documentação, por exemplo, tem um início rápido, tem a documentação da API, tem, sabe? Então, porque são vários momentos em que a gente quer transmitir informações diferentes, em contextos diferentes, pra pessoas diferentes, ou às vezes pra mesma pessoa, em momentos diferentes da vida dela na interação com o nosso software. Então, eu vou voltar aqui com o MarkText pra gente começar a brincar, e porque é que eu consigo escrever uns diagramas e a gente conseguir tentar entender mais ou menos. Vamos partir do princípio que a gente tem uma documentação. Então, vamos lá. Mermaid.js. A gente tem um flow short. E aí, a gente tem uma doc. Essa doc, ela interage com quem e em que momento, né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas que vêm aqui porque elas querem aprender a instalar e sair usando, né? Então, é um início rápido, vou chamar por esse nome. Início rápido. E aí, com esse início rápido, a gente vai colocar, ah, é assim que instala, é isso assim que você chama no terminal, esse é o comando A, esse é o comando B, esse é o comando C. Basicamente, isso aqui é o que geralmente está nos repositórios do GitHub, né? Do pessoal. Como instala os primeiros comandos, como importa, se você for usar. Então, acho que o início rápido é importante. Uma outra coisa que também é importante para a documentação, em vez do início rápido aqui, é um tutorialzinho, né? Porque, às vezes, você simplesmente quer como instala e sai usando. Mas o tutorialzinho, vou colocar aqui, tutorial. O tutorial, ele pode levar a gente para um negócio de uma interação mais perto, assim, né? A gente pode usar aquelas imagens que a gente construiu e pensar nelas como, Ah, aqui é assim que roda a escala, é assim que varia a escala, isso aqui, o que quer dizer o grau, sabe? Não definitivamente ensinar teoria musical no tutorial, mas dar os insights que as pessoas precisam para poder trabalhar com a nossa biblioteca. Então, a gente tem o início rápido, um tutorial. No início rápido, aqui, eu vou colocar o seguinte. Uma outra coisa que é importante aqui. Todo mundo, tanto o início rápido, quanto o tutorial, eles vão cair em uma parte que é a parte de instalação, né? Então, talvez a gente tenha que duplicar isso, mas não tem problema, na nossa aplicação está tudo certo. Então, meio que esses dois caminhos levam para o mesmo lugar. Tanto o início rápido, quanto o tutorial, tem que ter a parte de instalação da nossa aplicação. Uma outra coisa que a documentação tem que ter é uma parte para quem quer contribuir, né? Então, por exemplo, se eu quero contribuir, ou se você chegou lá e falou, ah, como é que eu expando isso aqui? Ou como é que eu chamo a biblioteca? Então, tem a parte de contribuição. Como contribuir. Está vendo que a gente já vai conseguindo espanar, né? As coisas, tipo, de uma forma que a gente consiga abrir isso, né? Então, o como contribuir, tem algumas coisas interessantes que a gente tem que pensar nele aqui. Então, por exemplo, o como contribuir em 2, 3, 4, ele tem que passar pelo momento de olhar a API, né? da nossa biblioteca. E o como contribuir também tem que ter alguma coisa sobre como rodar, como executar o nosso projeto. E aí, no como executar aqui, a gente tem aquela parte de ah, como roda o Poetry, como faz... A gente vai ter que ter aqui a parte do clone do repositório para quem quiser contribuir. E a gente vai ter que ter como rodar os testes, linter e mais algumas outras coisas, né? Então, como contribuir, a gente tem a API, como executar o clone, os testes e o linter. E acho que basicamente é isso, né? Como rodar essa parte toda aqui do como executar, a gente vai cair naquela coisa do taskpy, né? Aqui é uma relação com o git no clone, mas aqui embaixo no testes e linter é como a gente executa as coisas. Então, faz o clone do repositório, roda aqui, contribui. O que você vai contribuir? Você pode olhar ela na documentação da API, né? Então, essas coisas elas se conectam aqui porque elas estão dentro da mesma árvore aqui, né? Então, por exemplo, aqui na documentação a gente tem o início rápido e o que o início rápido vai ter que ter aqui, né? Claro que a documentação ela tem que ter um resumo, né? Da coisa, né? Então, a documentação ainda tem um resumo de como que é a aplicação. Então, um resumo de como a minha aplicação é e o que ela faz. Talvez aqui, no resumo, eu queira colocar o loginho que a gente fez, né? Aquela primeira página da documentação. Esse projeto, pipipi, pá, 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 fala sobre ABCID. E dentro desse ABCID, eu gostaria de falar, eu gostaria de colocar uns cards aqui para especificar o acesso rápido. Início rápido, tutorial, como contribuir, documentação da API. A gente libera todo mundo em uns cards. Eu vou colocar aqui resumo cards. Depois vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Então, é que a gente leva todo mundo para o card e o card aponta para todo mundo. Ele vai para o tutorial, ele vai para o início rápido, ele vai para contribuir, ele vai para a documentação da API. Então, acho que basicamente é isso. Esse resumo é sobre o que a aplicação faz, como ela faz, as coisas que precisam ser feitas. Eu vou dar uma descida aqui e vou detalhar um pouquinho do que eu espero que esteja em cada lugar. Então, por exemplo, início... No início rápido, está vendo que os diagramas facilitam bastante a vida. No início rápido, o que eu quero dizer aqui? O que a gente tem que fazer? Então, por exemplo, como instalar, como executar. E é aqui, no início rápido, a gente vai ter que dar tipo um contexto para a pessoa. Então, contexto sobre a aplicação. E aí, no contexto, a gente vai ter aquelas derivações de coisas que a gente tinha. Então, por exemplo, aqui eu quero dizer para as pessoas, olha, nesse momento aqui você pode executar três comandos. Então, subcomandos do CLI. Aí, como instalar? A gente pode falar, você faz pip install, por exemplo. Pip install, o nome da nossa biblioteca que ainda não tem, mas a gente vai resolver isso com o passar do tempo. E aí, como executar? A gente volta, gancho com o contexto e uma explicação básica de cada comando. E aí, aqui a gente também bota o help, né? Para que as pessoas possam chamar. Então, início rápido, acho que é sobre isso, né? Então, a gente tem um contexto da nossa aplicação e a gente vai derivando a partir disso. Então, eu vou colocar aqui, documentação. Isso serve para qualquer projeto depois que vocês forem tocar, né? Isso que é legal. Então, a gente tem o início rápido, onde a gente vai dar um contexto, subcomandos, como instalar, como gerenciar. A gente vai ter a parte do tutorial. E aí, no tutorial, a gente vai detalhar os objetivos, coisas que a gente não fez no início rápido, explicar cada subcomando, variações dos comandos. Aqui, eu acho que a gente pode se aproveitar dos efeitos visuais que as coisas têm, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer exatamente quando eu tenho um comando específico? Ele quer representar essa coisa aqui, né? Então, os subcomandos aqui, eu vou aproveitar dos recursos gráficos, que são as imagens e os vídeos que a gente já tinha feito, que eu fiz para explicar para vocês, né? Então, imagens e vídeos. E, basicamente, é isso aqui, né? Tipo, talvez a gente deveria ter uma seção aqui de problemas comuns, mas isso aqui, para mim, não sei se isso vai entrar, né? Então, por exemplo, aqui, vou deixar esses três pontinhos porque a gente ainda não sabe os problemas que podem acontecer na nossa aplicação, porque ninguém está usando ainda. Como isso tudo está rodando dentro da minha máquina, talvez essa parte apareça conforme as pessoas forem tentando instalar e tudo mais. E aí, aqui, a gente tem, tipo, detalhar objetivos, instalação, que é o pip install, tal, tal, tal. E aqui, eu gostaria de usar o pipx, mas a gente conversa sobre isso depois. Então, a gente tem início rápido, o tutorial. Eu gostaria de recomendar o pipx, não necessariamente que você precisa usar ele. E aí, a documentação, ela tem uma página inicial, que é essa que eu chamei de resumo aqui, né? Resumo, página inicial, que também vai ser o readme, né? E aí, nessa página inicial, que também vai ser o readme do Apple, né? Eu vou me aproveitar para usar essa parte lá também, né? Então, beleza. A gente tem o início rápido, um tutorial, início... Isso aqui, eu acho que eu vou deixar tudo aqui, o início rápido, vai ser a página inicial aqui. Então, beleza. Contexto, como está lá. E a gente pode inverter isso aqui, né? Como está lá. Não, acho que é um contexto. A gente pode fazer A, B, C e D. Isso aqui resolve tal problema. Como que você instala? Então, isso aqui vai fazer parte, o início rápido vai fazer parte da página inicial. Início rápido. Só que aqui, também vão ter os cards. E aí, esses cards, eles são coisas específicas, né? Um cardzinho. Eu tenho a cards para levar para lugares específicos da documentação. Já logo na primeira página. Então, eu penso num card de início rápido, tutorial, contribuição, ou como contribuir, alguma coisa assim. Então, cada card vai levar para um lugar específico desse aqui. E aí, a gente tem o como contribuir. E a parte da API, que ela é diferente, está num lugar diferente, mas a gente pode linkar essas coisas para lá, né? Então, por exemplo, quero contribuir. E aí, na página de contribuição, a gente tem que explicar como executar o projeto. E aí, também, a gente aqui, a parte da API, ela é separada, a API. Então, aqui a gente tem como executar o projeto. E aí, no como executar o projeto, a gente tem como fazer o clone, como rodar os testes, como rodar os linters. E aí, a gente puxa um gancho para descrição dos módulos, né? Tipo assim, ah, o que tem nos módulos? Então, descrições dos módulos. Aí, isso aqui aponta para a documentação da API. E aí, o que mais que a gente tinha aqui? Como fazer essas coisas? A documentação da API. E aí, aqui no quero contribuir, eu quero criar um subtópico aqui, que é tipo assim, ah, coisas que podem ser feitas dentro da nossa aplicação, né? Então, por exemplo, o que eu gostaria que as pessoas fizessem ou coisas que eu já sei que tem para serem implementadas. Então, por exemplo, dicas de contribuição. Acho que talvez esse seja um nome interessante, por exemplo, ah, o que você pode fazer? Implementar escalas. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, a referência que a gente quer. Então, tudo isso aqui com referências. Então, por exemplo, aqui você pode pegar como que implementa uma escala. A gente pode linkar o vídeo daqui mesmo do projeto, se for necessário. Mas a gente deixa a referência de aonde isso está, o que é para ser contribuído, uma referência para contribuição. Acho que isso, né? Então, beleza. Implementar escalas, que são aquelas coisas. Então, a gente pega aquela referência lá do Wikipedia que a gente tinha. Wikipedia das escalas, para a gente lembrar depois do link dos vídeos passados. A gente pode pensar em coisas que a gente tinha que fazer, que a gente ainda não fez, que é implementação das classes customizadas. Então, classes customizadas de erros. E aí, a gente tem aquele nota, erro. Erro na nota, por exemplo. Para a gente mudar aquelas mensagens de erro. Então, a gente tem o erro na nota e algumas outras coisas. a gente pode linkar aqui algumas outras coisas, alguns vídeos passados de como fazer esse tipo de coisa. Acho que é legal. Então, a gente tem progressões harmônicas, que ainda não foi implementado. Talvez na próxima versão a gente implemente isso aqui. Implementar tríades. Tríades, né? Porque nas tríades ainda falta sus4, sus9. E aí, a gente tem a implementação de acordes. Não tem tríade e a gente não tem tétrade. Acordes com sétima. Acordes com nona. E aí, acho que basicamente é isso que a gente precisa ter, né? E aí, tem o quesito de funções harmônicas, que também é legal. Pode ser que alguém queira implementar isso. Então, funções harmônicas, que é o que exatamente? Porque a gente só usa a tônica, né? Mas a gente tem a tônica, a dominante, subdominante e os graus relativos daqueles. Basicamente, a gente pode usar isso aqui como base para se alguém quiser contribuir nessas outras partes do projeto. Ó, já tem um esqueleto interessante de como a nossa documentação vai ficar. Porque aqui a gente já tem o que precisa ser contribuído, como isso vai ser contribuído, e aí a gente pode começar a pensar nessas coisas de uma forma menos subjetiva, talvez. E aí, nessa parte aqui da API, deixa eu ver como que isso está ficando aqui, esse documento. a gente tem a documentação geral, resumo, página inicial, readme, repo, o tutorial, quero contribuir, a API. E na parte da API, o que vai ficar faltando aqui, explicar os módulos. Porque a gente já tem isso, já tem mais ou menos o que é, mas a gente não falou o que é esse módulo, por que esse módulo é desse outro jeito e tudo mais. Então, eu acho que com isso, a gente já tem bastante coisa para fazer na documentação e ficar interessante, né? Deixa eu tentar colocar isso aqui de uma forma mais bonita. eu não sei se vocês querem esse documento aqui, se vocês quiserem, vocês me avisam que eu deixo ele num git em algum momento, caso seja interessante para vocês darem uma olhada depois, né? Porque serve como várias coisas, né? Tipo assim, obviamente não vai ter esse aqui, as dicas do que implementar, porque desse projeto é muito específico, mas se vocês quiserem, comenta aí que eu disponibilizo isso aqui para quem quiser usar depois. Então, legal, algumas coisas aqui vão ser repetidas no projeto, e aí a gente entra na parte técnica da documentação, o que a gente vai ter que mudar no mkdocs, de fato, para que essas coisas fiquem colocadas de uma maneira mais legal e mais interessante. Agora eu vou com vocês para o código para a gente tentar entender os problemas estruturais que a nossa documentação tem, como várias repetições de coisas, por exemplo, todo lugar que eu rodo Poetry Run, tal, tal, tal. Depois se eu quiser instalar o pacote, eu vou ter que mudar tudo aquilo, então talvez a gente precise bolar um esquema de macros e vão ter coisas que vão se repetir aqui dentro do nosso projeto, né? Tem algumas coisas tipo, ah, instalação, será que não vale a pena eu tirar essa instalação de algum lugar, reproduzir isso com Jinja, só importar em todos os lugares que eu vou fazer a instalação para que a gente não tenha que ficar reescrevendo todas as coisas em todos os lugares e às vezes, porque assim, eu corrijo, vamos supor que eu errei gramaticalmente em um lugar e aí você vai corrigir nesse lugar e eu dupliquei o código, então é melhor a gente centralizar algumas coisas. Então, eu preciso pensar num esquema, agora a parte técnica da documentação, eu preciso bolar um sistema de macros para que a gente não repita comandos que podem se modificar, comandos que podem mudar, então a gente tem que pensar no esquema de macros e templates para que blocos de documentação repetidos não sejam duplicados em vários lugares. E aí, basicamente isso e tem alguma coisinha que eu queria colocar aqui, que era aquele negócio do card, então a gente vai ter que implementar um CSS e um HTML aqui. Basicamente, acho que é essa coisa que a gente pode ir para o editor e começar a brincar, então vem que agora começa a parte divertida da documentação. Então a primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui é a gente partir para a parte técnica, resolver esses probleminhas técnicos que a gente tem, que é a parte de macros para não repetir comandos que a gente precisar modificar e a parte de templates que é feita com o Jinja. Para fazer macros, a gente tem uma extensão aqui do MKDocs que se chama MKDocs macro. Basicamente, ela estende o template do Jinja para que a gente possa colocar aqui, por exemplo, uma variável unit price, por exemplo, set variable, tal, tal, tal. A gente pode colocar isso lá no MKDocs normal e aí a gente não vai repetir o comando. O que eu quero dizer com repetir comandos? Vamos lá para o nosso projeto. CD, notas musicais, ativar o envio de virtual, poetry, shell. E aí aqui eu vou dar um task docs para a gente levantar a documentação aqui e vou para o nosso browser onde a gente tem esse esqueminha aqui. Então, por exemplo, como é que usa o nosso projeto? Você está vendo que aqui a gente repete várias vezes a mesma coisa. Então, poetry, run, notas musicais. Vamos supor que assim que a gente lançar release, que é o que vai acontecer em alguns vídeos para frente, a gente vai precisar mudar esse comando e vai ficar só notas musicais. Só que aí eu vou vir aqui no nosso editor e vou editar isso aqui, por exemplo. A gente vai vir aqui no index e a gente vai precisar falar, olha, poetry, run, notas musicais. Aí eu vou trocar só para notas musicais. Beleza. Em teoria a gente resolveu. Só que a gente resolveu o primeiro comando. O de baixo continua, poetry, run, notas musicais e todos os lugares onde a gente for fazer isso, se o nome do comando mudar, vai ficar complicado da gente manter esse esquema. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente resolver isso? Vou instalar essa extensão de macros que é o mkdocsmacros. E aí eu explico para vocês como usa já aqui na sequência. Então, poetry, ed, menos, menos, group doc. É doc ou docs? Já não lembro mais. Faz um tempo que eu criei esse grupo. Doc. Então, legal. Aqui no grupo da doc, vou tirar esse espaço, a gente vai colocar o mkdocsmacros. Então, grupo doc, mkdocsmacros. Só que se eu não me engano, ele não tem só isso, né? Ele tem um plugin no final. É isso aqui. Plugin. mkdocsmacros plugin. Beleza. Isso aqui está instalado. E aí, para a gente conseguir colocar ele no nosso projeto, a gente vai lá no documento do mkdocs. E aqui no plugins, na parte de plugins, a gente pode criar um novo plugin chamado macros. E aí, para essas macros funcionarem, a gente vai ter que criar um campo extra onde a gente vai definir todas as macrozinhas que a gente quer. Então, vamos lá. Extra. E aí, no extra, a gente coloca o nome de categoria que a gente vai querer. E aqui dentro dessa categoria, aqui é 2, né? Um 2. E aqui, o nome da coisa que a gente vai querer colocar e a variável. Então, por exemplo, aqui é a variável e o valor da variável. E aqui é um grupo de comandos. Um grupo de comandos. Grupo de variáveis. Comandos é o nome que eu quero dar. Então, aqui é um grupo e aqui é a variável. Isso quer dizer que a gente vai poder acessar isso lá na documentação chamando o Jinja. A gente já vai ver como isso funciona. Mas, basicamente, a gente vai ter um grupo ponto variável. E aí, ele vai substituir essa variável que a gente vai colocar no Jinja pela coisa da variável. Então, vamos pensar aqui. Que grupo que eu quero criar aqui? Eu quero que esse grupo se chame commands. E aí, a primeira variável que eu quero colocar é o run. E aí, o run vai ser aquele esquema que a gente está usando, né? Então, poetry, run, notas, traço musicais. E a gente coloca o resto do comando na frente porque, em teoria, essa coisa não vai mudar pelo menos no primeiro momento. Deixa eu ver se ele não quebrou o meu mkdocs. Ah, eu tirei. Task docs. Legal. Você está vendo que ele já colocou aqui, ó. Macro arguments. Ele colocou alguma coisa de módulo, tal, tal, tal. Beleza. Undefined. Algumas coisas. Não interessa muito pra gente o que ele fez. O que interessa é isso aqui, ó. Extra variables. Extra variables. No config file chamado commands. Então, existe um grupo chamado commands do qual a gente vai poder usar lá na documentação. Então, legal. Vamos lá. E a gente vai ter que colocar isso aqui logo nesse primeiro comando aqui. Então, poetry, run, notas, musicais. A gente vai trocar para o template do Jinja. Pra quem nunca viu Jinja, Jinja é um projeto mantido pelo grupo paletes que é quem faz o flask, quem faz o click, que é o que o typer usa por baixo, faz o wegzoig. Tem vários outros projetos markup safe que são projetos super interessantes que a galera do grupo paletes mantém. Então, a gente vai usar isso aqui. Não porque eu estou escolhendo usar o Jinja, mas que o Jinja já vem no mkdocs. Ele usa o mkdocs por padrão. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu quero explicitar que a gente vai usar o Jinja. Porque no futuro, sei lá, em algum momento, pode ser que o Jinja saia dos requisitos disso aqui. Não sei porquê. Vamos ser pragmáticos. Então, poetry é de menos menos group. A gente vai instalar o Jinja 2. Jinja 2 está na versão 3. É, isso é meio confuso mesmo. Aí, ele falou que já estava instalado, mas agora ele fica explícito que o nosso projeto usa comandos do Jinja e que a gente depende do Jinja. Aqui, ó. Jinja 2. Legal. Agora, a gente já tem as coisas instaladas. Não precisava instalar o Jinja, mas eu gostaria de deixar explícito que estamos usando o Jinja. Como é que funciona o esquema do Jinja aqui? Sempre que eu quiser colocar uma variável dentro de um arquivo, eu faço o seguinte. Eu coloco duas chaves. E aí, dentro dessas duas chaves aqui, eu poderia colocar o comando que eu quero. Então, por exemplo, o comando, não. A variável que eu quero usar. Então, eu preciso do grupo. E o nome do nosso grupo é commands. e o nome do nosso comando é run. A variável que a gente usou. A partir do momento em que isso aparecer lá na doc, ele já tem... Ah, peraí que eu não subi a doc. Task docs. E a partir do momento em que isso aqui está aqui no código, todas as vezes que a gente usar esse comando, ele vai aparecer em algum lugar aqui. Está vendo? Poetry, run, notas musicais. Mas o que a gente colocou exatamente foi isso aqui, ó. Command run. Por boas práticas, costuma-se usar espaço aqui. Não sei exatamente o porquê, mas a gente segue. Então, eu vou trocar todos os lugares que tem notas, Poetry, run, notas musicais, por Command run. E aí a gente pode usar um recurso do editor para fazer isso, né? Replace, query, replace, rejects. Então, mas o que a gente está procurando? Poetry, run, notas, traço, musicais. E a gente vai substituir tudo isso por commands.run. Quero mudar todos? Quero mudar todos. Legal. Eu acho que todos os lugares que a gente tinha isso aqui mudou para commands.run. Legal. Se a gente voltar na doc agora, aparentemente renderizou, não deu nada errado. E agora está aqui, ó. Poetry, run, notas musicais, Poetry, run, notas musicais, Poetry, run, notas musicais. Acho que ele substituiu em todos os lugares. Então, vamos fazer um teste e vamos vir aqui no MCADOX e trocar o nome disso aqui em vez de Poetry, run, só notas musicais, que é o que vai ser no futuro. Aqui, ó. Notas musicais, campo harmônico. Legal. Já está funcionando. Então, esse era o esquema de macros que a gente tinha que colocar aqui. Porque simplifica. Porque imagina em todos os lugares que eu vou ter que explicar como rodar o CLI. Se esse comando mudar, é muito interessante que a gente tenha um lugar único para mudar ele na documentação inteira. Porque vai simplificar as coisas. Uma outra coisa que eu acho interessante da gente fazer é usar o Jinja para criar templates. Templates de partes de documentação que a gente vai repetir. Então, por exemplo, como instalar. É uma coisa básica. Então, vamos vir aqui. Eu vou aqui dentro da minha pasta de docs, eu vou criar uma nova pastinha, Ctrl-C, Ctrl-N, que eu vou chamar de templates. E aí, aqui dentro desses templates, eu vou criar um... O primeiro template que eu quero, que é o template de instalação. Então, instalacão.md. E aqui eu vou colocar duas, né? Então, como instalar o projeto. Para a instalação do CLI do projeto, recomendamos que use o PPX para fazer essa instalação. PPX install notas traços musicais. Eu nem sei se esse nome está disponível no Pipei, mas é só para a gente ter uma base de como a gente vai importar isso aqui para os outros lugares. Então, vamos pensar aqui. Como é que a gente faz isso dentro do Jinja? Essa parte da instalação. A gente vem aqui e para importar um template de outro lugar, a gente faz aquele mesmo esquema. Só que como a gente vai rodar mais do que uma variável no Jinja, a gente coloca percento e percento. Percento no começo, percento no final. E aí, a gente fala o seguinte. Include... E a gente passa o nome do arquivo. Então, por exemplo, templates... Foi o nome que eu criei? Templates... Barra... Instalacão.md. E a partir desse momento, na doc, a gente tem aqui, unexpected percent. Será que isso tudo tem que ficar junto aqui? Vamos ver? Não. Massa. Era isso mesmo. Quando vai executar o comando do Jinja, é um só e não dois. Eu estou com a variável na cabeça. E ele falou, não consegui achar templates... É, porque está escrito errado. Instalacão. Aí agora já tem aqui, como instalar o projeto. Em todos os lugares que a gente precisar falar sobre como instalar o projeto, a gente importa aquele template de lá para cá. Massa já funciona legal. Então, as duas coisas técnicas que a gente tinha para resolver aqui, que é o esquema de macros para que a gente não repita os comandos e o esquema de templates para que a gente não repita coisas duplicadas em mais de um lugar. E tem esse esquema do cards aqui que eu quero fazer uma coisa bem simples só para a gente poder fazer um guia rápido aqui no começo. Esse é mais firula da minha parte do que tudo, mas eu vou implementar. Porque assim, a ctrl-c, ctrl-n e aí eu quero colocar um template HTML aqui porque a gente vai usar um pouco de CSS, os cards. Então, template cards.html. Yes. E aí, esses cards eles vão ser coisas simples, né? Então, a gente vai ter uma div e dentro dessa div a gente vai ter cada card que a gente precisa e cada card desse vai ser um link que vai ter um título e uma descrição. Então, vamos lá. Div, a gente tem uma div barra div e essa div ela vai ter um id que vai ser cards para a gente colocar isso aqui como flex, né? Display flex para conseguir colocar um do lado do outro. Isso aqui vai ser cards. E a gente vai ter uma div aqui dentro que a gente vai chamar de card e vai ter uma class card. Legal. A gente vai ter três cards desse aqui e aí dentro de cada card a gente tem um... Pô, eu não precisava ter copiado tudo, né? Posso fazer antes. Então, a gente tem uma class e cada uma dessas classes vai ter um link, né? Porque elas vão ser links. Então, isso aqui é um A barra A e dentro desse A a gente vai ter... Aqui vai ter um href, né? para algum lugar. Href HTTP dois pontos barra barra dbg.gg E aí a gente vai abrir isso aqui em outra página para que ele não perca da documentação. Target blank. Isso. E aí dentro disso aqui a gente vai colocar um H5, sei lá, para ficar bonitinho. Então, H5 que é o título do card e a gente tem... Sei lá, pode ser um parágrafo mesmo para descrição do que aquela coisa faz. Descrição. Acho que era isso. Então, são três cards. Um card, dois cards, três cards. Três ou quatro? Não sei exatamente quantos vão ser no final, mas beleza. Legal, tem esses cards aqui. Aí você vai se perguntar, bom, HTML dentro do markdown pode? Pode. Vocês vão ver que se a gente fizesse mesmo include que a gente tinha aqui, a gente consegue fazer esse esqueminha aqui. Include templates. Aí a gente vai repetir agora é o template cards.html. Legal, aqui ficaram o título. Vai para o DuckDuckGo. Não ficou o blank, né? Que eu queria... Eu coloquei certo? A target. Agora vai. Clicou? Não. Bom, beleza. Depois eu resolvo isso aqui. Mas aí agora eu tenho que fazer essas coisas ficarem uma do lado da outra, né? Aqui dentro desse esquema. Então eu vou lá no nosso extra CSS, no style sheets. E aqui eu vou falar o seguinte, que o ID dessa parada... Então vamos lá. A gente tem o card. Cards. E aí o card é display flex. Display flex. Ah, já ficou um do ladinho do outro. Ah, vai brincando. Aí a gente quer justificar isso aqui. Justify... Justify... Para ir para o meio. Justify content center. Massa. Agora ele está no centro e agora eu preciso que ele alinhe os ícones separando um do outro, né? Então, por exemplo, align items também no centro. Beleza. Agora a gente tem um do lado do outro e agora a gente tem que trabalhar essa classe do card. Então ponto card. E aí o card. Agora começa a coisa ficar mirabolante aqui. E eu também quero que isso aqui tenha um hover. Card hover. com uma transformação simples aqui, né? Transforme... Translate... Y. É para ele fazer um... Menos 5px. Ah! O negócio começou a ficar bonitinho aqui. A gente pode mudar o cursor, né? Cursor... Pointer. Vamos ver? Uh! Olha o dedinho apontando. Ah! Está de brincadeira comigo. Está legal. Agora a gente precisa implementar o CSS do card. Border... Radius... 5. 5? Sei lá. Talvez um pouco mais. Não sei exatamente. Vamos ver. Então borda... A gente tem um box shadow. 7. Não sei exatamente. Então 7, 7, 7, 7. Que eu preciso que a borda fique nos cantinhos. É, vamos testar isso aqui. Eu vou botar 0 e 0. E aí eu preciso de uma cor aqui. R, G, B, A. Ou nem preciso disso aqui. Deixa eu pegar a cor... Eu tenho um color picker. Vocês estão vendo ele aqui? E eu vou querer a cor dessa sombra aqui, ó. Ah, vamos ver como vai ficar aqui. É, não ficou porque... Cara, por que ele não criou essa borda? Border radios, box shadow, padding. Vamos criar um padding, vai. 30. E vamos criar margem também de 30. Vai, vamos ver. Ó, já começou a ficar estileira aqui. Colocar margem... Ah, aqui faltou... Sei lá. 7 também. Vamos ver. Era isso aqui que eu tava querendo. 13. Ó, começou a ficar mais bonitinho, hein? Vixe, isso é louco. Eu vou pegar meu picker e eu quero que a sombra mais forte... Pera aí. A sombra mais forte seja essa aqui, assim, ó. Tipo... Tá muito escuro, eu achei. É, começou... Agora ficou mais bonitinho, né? Título, descrição. Beleza. Uh... Bonitinho, hein? Faltou a gente criar um tamanho pra ele, né? O width... Sei lá. 500px? Vamos ver? É, ficou mais interessante aqui, hein? Vamos... É. Acho que tá ok esse tamanho. Vamos escrever o texto aqui? Porque aí acho que aí fica triste o negócio. Vamos pensar aqui. No width, a gente tem o transition. Eu vou colocar uma gracinha aqui, né? Uma bordinha, coloridinha. Deixa eu pegar o esqueminha aqui. Vamos pensar aqui, ó. Border... Top. Dessa cor, vai ser solid. E aí, sei lá. Vamos ver como ficou. Uh! E aqui ficou chiquetoso. 3px? Eu não gostei dessa cor, não. Deixa eu pegar meu picker aqui. Eu achei que ele ficou muito escuro. É, ele tá com essa cor aqui. Depois a gente pensa... Eu queria um azulzinho mais clarinho aqui. Mas acho que tá ok pra gente ver aqui. Título, descrição. Beleza. Deixa eu mudar isso aqui, sei lá, pra título e descrição. Ah, agora a gente começa, né? Tipo assim, contribua. Ou quero contribuir. Vamos ver como fica, se vai ficar triste. Quero contribuir. É, tutorial. Quero contribuir, tutorial. E aí, o título aqui é, sei lá, início rápido. Início rápido. Quero contribuir. Pô, ficou legal, hein? E aí, a descrição aqui, dicas rápidas para sair usando. No tutorial, eu vou colocar aqui, hein? Para quem quer aprender mais. Uh! Tá chique, hein? Quero contribuir. Auxílio para novas contribuições. Nossa, hein? Pá! Que que é isso, hein? Ficou legalzinho esse card aqui, hein? Eu achei que a sombra ficou legal. A animação, eu achei que ficou meio, tipo... 03, 01. É, agora ficou mais interessante. Eu ainda não gostei dessa cor. Eu tô achando que ela tá muito forte. 49. Mas aí, você clica aqui e quer contribuir. Vai lá para o DuckDuckGo. Massa. Legal. Acho que já funciona bem. Todos os links estão funcionando. Então, legal. Aqui, a gente fez essa parte da... Tentei contra o S. Tô viciado em salvar. Legal. Aqui, a gente conseguiu fazer esse esquema do tutorial, tal, tal, tal. E vai levar para as páginas que a gente precisa que levem as pessoas aqui, né? Então, legal. A gente implementou os cards, colocou os comandos, fez uso dos templates. Tá ficando chique o negócio, hein? Como instalar o projeto? Agora, eu vou com vocês naquelas coisas de coisas que a gente precisa instalar para documentar o projeto, né? Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui. Então, vamos lá. A gente tem templates e agora a gente vai criar o primeiro arquivo de documentação. Então, vamos voltar aqui. Parte técnica. Ok. Documentação da API. A gente já começou, mas ainda melhorar. E aí, a gente tem essa parte de início rápido. O início rápido. O cards também já fizemos. Olha, tá um chique, hein? Cards. Falta links. E aí, o início rápido aqui é a página inicial, né? Então, por exemplo, início rápido, ele já vai... Início rápido. Pin. Aí, ele desce para cá, né? Início rápido. Desce. Como instalar o projeto. Aqui. Então, vem para esse link aqui. Então, eu vou ter que voltar lá nos templates. Parts. Início rápido. Ó, já vem, tipo assim. Como instalar o projeto. Pip install. Notas musicais. Primeiros comandos. Eu vou mudar aqui. Embora isso seja somente uma recomendação. Você também pode instalar o projeto com o gerenciador de sua preferência. Pip install notas-musicais. Legal. Ó, já está tomando forma o nosso projeto aqui, hein? Pip, notas musicais, tal, tal, tal. Então, como usar? Isso aqui vai ter que ser quebrado entre vários lugares. Então, eu vou vir aqui, já no nosso docs. E vou criar algumas coisas que a gente vai colocar. Eu vou colocar 01 aqui, para ele listar na ordem correta. Então, por exemplo, eu quero o tutorial primeiro. Tutorial.md. Então, aí aqui, ele vai para a página do tutorial. Então, vamos aqui, ó. Tutorial. Então, ele tem que ir para esse barra aqui. Só para eu já simplificar, já fechar esse documento. Beleza. Tutorial veio para cá. Quero contribuir. Então, a gente vai ter que criar um documento de contribuição. Então, ctrl-c, ctrl-n, 02 contribua.md. E aí, aqui a gente vai para o contribua. E é basicamente essa URL que a gente quer aqui. Então, 02 contribua. Barra contribua. Beleza. Acho que eu não tenho mais que mexer aqui. No instalador, talvez a gente mexa depois. E aí, aqui, já está resolvido. Então, a gente está aqui no home dos notas musicais. Depois, a gente pode mudar esse nome de home. E aí, início rápido. Caiu aqui. Tutorial. Foi para o tutorial. Quero contribuir. Foi para o contribua. Pô, já está muito bonito. Estou empolgado, hein? Vamos lá. Então, aqui, a gente vai ter que pensar em um textinho sobre como usar. E eu já vou dar os títulos para cá. O tutorial. Instalação. Aí, a gente vem e pega o import que a gente tinha aqui. Os comandos. Se você chegou até aqui, significa que quer aprender um pouco mais sobre o notas musicais. O objetivo desse projeto é ajudar estudantes de música ou profissionais a obter fácil acesso a escalas, formação de acordes e campos harmônicos. Onde cada um desses comandos é distribuído em um subconjunto do nosso CLI. Como usar o projeto? Para a instalação do CLI do projeto, recomendamos que use o pipx para fazer essa instalação. Pipx é instalar notas musicais. Embora isso seja somente uma recomendação, você pode instalar o projeto com o gerenciador de sua preferência, como o pip. Pip, instalar notas musicais. Os comandos. O notas musicais distribui cada função em um subcomando. E você pode executar cada um deles para testar agora. O objetivo desse tutorial é explicar o básico funcionamento da aplicação em linha de comando. Os subcomandos são divididos em três funções até o momento. Escalas, acordes e campo harmônico. Vamos entender o que cada um se propõe a fazer agora. Ponto final. O subcomando de escalas nos auxilia a ter acesso à informação de escalas musicais. Caso seja invocado sem nenhum parâmetro, retornará a escala de dó maior. Poetry run, tal, 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 escala de dó maior. Com isso, será fornecido uma tabela no terminal informando essa escala. Aí a gente pode colocar aqui um print de como isso aqui roda. Só para a pessoa ver o resultado que ela tem que esperar lá. Poetry run. Então eu vou começar a colocar isso dentro do nosso notas musicais. Docs. Assets. E aqui eu vou criar uma pastinha para cada documento. Então, por exemplo, tutorial. E mg01. E aí aqui a gente consegue. Porque se eu ficar criando várias imagens, depois eu vou ficar com tudo bagunçado. E aqui tem um exemplinho de como rodar isso no terminal. Só por precaução. Por via das dúvidas, a gente deixa aqui. Então, por exemplo. Um exemplo no terminal. Vamos ver. Ah! Pô, ficou massa. Obviamente, depois vai ter que gerar essas imagens de novo. O que não está legal, né? Tipo assim, Poetry run, tal, tal, tal. Mas é o comando que a gente tem agora. Então eu vou fazer isso aqui para todos os outros comandos. E volto aqui para mostrar para vocês como que isso aqui ficou no final. Porque basicamente eu vou repetir isso aqui para acordes e para tampos harmônicos. Então, já venho mostrando o final todo para vocês. Voltando aqui. Nesse meio tempo, eu escrevi um pouco. Eu almocei. Eu escrevi mais um pouco. Eu fui dar uma volta na rua. E aí eu voltei para cá e dei mais uma mexida. E acho que cheguei em um lugar que aparentemente vai funcionar. Por que eu estou contando isso para vocês? Nossa, que informação desnecessária. Foi comer, saiu e tudo mais. É porque escrever. Essa parte da documentação não é trivial, pelo menos para mim. E eu acho que para uma grande parcela de pessoas também não é. Então, eu queria mostrar para vocês como ficou assim. Basicamente, eu repliquei aquela estrutura que a gente tinha. Deixa eu voltar aqui no terminal. Que são o comando. E aí a gente tem os comandos. As escalas, os acordes, os campos harmônicos. E aí deixei aqui a variação nas escalas. Os acordes, outro exemplo para fixação. Porque acordes, basicamente, só tem um comando. Então, eu dei um outro exemplo. Campos harmônicos, o uso básico, a variação da tônica, a variação da tonalidade. Para saber mais sobre o tutorial. Tipo assim, eu coloquei aqui nesse esqueminha. Caso queira descobrir mais utilidades para o comando, você pode usar flag, menos help. Dessa forma, descobrir. Ou novas formas de usar. E aí eu deixei um final aqui, que é esse sobre esse tutorial. Porque eu coloquei, esse tutorial foi escrito dia 23, tipo, dia 6 do 2 de 2023. Porque dessa forma, é a única data que você consegue ordenar. E os comandos podem receber novas atualizações. Então, consultar o rap é sempre uma boa maneira de se manter atualizado. E caso você queira contribuir com o projeto aqui, coloquei o link para aquela outra página de documentação. Que a gente ainda não fez. O que eu fiz aqui de interessante? Fora replicar tabelas, deixar exemplos e tudo mais. Eu coloquei um aviso aqui, né? Sobre esses acordes. Que é o esqueminha aqui. Pode ser que os acordes que você busca ainda não tenham sido implementados. Lembra, a gente não implementou o SUS, os acordes suspensos. A gente também não implementou os acordes de sétima, né? As tétrades e tudo mais. Então, resolvi deixar esse aviso aqui. Para deixar esse aviso na documentação, você tem que mudar uma coisa aqui no MKDocs. Deixar até aberto para deixar para vocês verem. Que é essa coisa chamada AdMotion. E o AdMotion, ele é uma extensão do PyMDAO Extensions. Uma extensão do PyMDAO Extensions. É difícil de falar isso. Aí você pode vir aqui, AdMotion. É para criar esses bloquinhos aqui. Então, basicamente, o que eu coloquei aqui no código para ficar o AdMotion. É três pontinhos de exclamação. Caracteriza um AdMotion no PyMDAO Extensions. E aí, info. Eu poderia colocar aqui, sei lá, warning também. Para a gente ver a modificação que ele vai ter aqui, né? Sobre esses acordes. Você pode tal, tal, tal. Beleza? Para explicar. Eu coloquei aqui, né? O menor, menor. Depois vocês entram lá no Rappo. Lá, vou deixar o link. O link está sempre na descrição. E vocês dão uma lida nesse documento para entender o que aconteceu. Mas, basicamente, foi isso. Eu coloquei aquele bloco de como instalar o projeto. Depois a gente muda. Tem um erro aqui, ó. Notas musicaias. E aí, coloquei, né? Caso você queira instalar com pip, com pipx e tudo mais. Isso aqui ficou replicado lá na home da nossa documentação, né? Então, por exemplo, ó. Início rápido. Você cai aqui. Como instalar o projeto. Como usar e tudo mais. O tutorial, você cai para lá. Tutorial. Massa. Tudo bonitinho. E aí, tem aquela parte que a gente não fez aqui. Que é a parte da contribuição, né? Que aí, quero contribuir. Então, aqui, a gente vai ter que levantar aqueles comandos e coisas para quem quiser contribuir. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Nessa parte. Então, depois deem uma lida lá, para não ficar esquecido. Essa parte, entender o que eu escrevi aqui, cada lugar. Obviamente, não é tão importante o que eu escrevi. Mas, talvez, você consiga replicar essa estrutura para outros projetos no futuro. Então, legal. A gente tem aqui o 01 tutorial. E aí, agora, eu quero ir para o contribua aqui. Que a gente não escreveu nada, hein? Como contribuir. E aí, já fica mais bonitinho aqui. Tutorial, como contribuir. E aqui, a documentação da API, que a gente ainda vai mexer durante esse vídeo. Mas, basicamente, o que a gente tinha aqui do como contribuir, é como executar o projeto, né? Então, como fazer o clone, como rodar os testes. Então, eu vou colocar esses tópicos aqui. E o que mais que a gente colocou aqui? A descrição para os módulos. Aqui, dicas de contribuição. Ah, e aqui a gente tem essa parte que eu vou botar num lugar diferente. Eu vou criar um template para isso aqui. Que eu vou chamar de, sei lá, coisas para contribuir. Porque, talvez, eu coloque isso... Eu crie um outro to-do de coisas a fazer aqui também. Então, eu vou criar um template para isso também. 03, coisas a fazer.md. Isso aqui, eu vou começar por aqui. Tarefas para contribuição. E aí, eu separei alguns links aqui de algumas coisas que eu já acho que fica interessante. Porque a gente já tinha levantado o que precisava. Mas aí, eu deixo aqui um esqueminha já. Tipo assim, do que dá para contribuir. Implementar novas escalas. Implementar classes customizadas de erro. Então, legal. Aí, eu deixei umas referências, algumas coisas aqui. Para a gente ter onde usar isso aqui. Então, por exemplo, tarefas para contribuição. Aí, não está aqui, porque a gente não colocou. Esse coisas a fazer aqui, eu vou mudar ele. Renomear isso aqui. To-do.md. Porque to-do é para fazer. E aí, a gente importa isso aqui. Include to-do.md. E esse to-do está dentro da pastinha de templates. E aí, a gente precisa colocar esses ticketzinhos aqui de to-do. Para que as pessoas possam ver que isso não está feito ainda tudo. E aí, quando você for contribuindo. Você vai trazendo as coisas para cá. Eu sei que tem uma coisa no Markdown Extensions. Que é para isso. Tasklist. Isso aqui. Tem uma coisa que a gente precisa habilitar aqui. PyMdown Tasklist. E aí, a gente bota lá no mkdocs. É uma extensão aqui. Também do PyMdown Extensions. Aí, agora, acho que já ficou. Aqui, ó. Beleza. Você consegue ver que essas tarefas precisam ser feitas. Aí, essas referências aqui, eu vou deixar como links, né? Porque senão fica estranho, né? E aí, a gente pode colocar para outras. Para tarefas não mapeadas. Mas aqui, você pode consultar as issues do projeto. E aí, a gente vem aqui e pega issues. Não tem nenhuma aberta, mas no futuro terá. Com certeza. Legal. Então, a gente sabe o que tem que ser feito aqui. Então, como contribuir. Já tem aqui, ó. Ficou bonitinho. Como contribuir. Então, eu vou detalhar tudo o que precisa ser feito aqui. Como faz o clone. Como faz essas coisas. E aí, eu mostro para vocês daqui a pouco como ficou, né? Agora, voltando para cá, vamos ver como é que ficou essa parte do como contribuir, né? Passou um tempo. Eu também saí, dei uma volta no quarteirão. Pensei. E cheguei mais ou menos nessa estrutura aqui, né? Então, eu fiz um como contribuir. Defini como o projeto funciona. Expliquei a estrutura do projeto. O que são a pasta de notas musicais. O que é a biblioteca. O que é o CLAI. Os testes, a documentação. A documentação da API. Ferramental que a gente usa. Que resolvi destacar o Poetry e o TaskPay. E passos para executar tarefas específicas, né? Ah, como clona. Como instala as dependências. Como executa o CLAI. Como executa as verificações e tudo mais. Então, eu voltei aqui. E aí, eu adicionei algumas coisas a mais aqui. Que são emojis e o suporte a mermaid. Que a gente estava usando para fazer aquele diagrama inicial, né? Para fazer isso aqui no arquivo, eu tive que vir aqui no mkdocs. E aí, eu coloquei o super fences. Que é basicamente um admotion muito maluco. Então, dei o custom fences do mermaid. Lá na documentação do mkdocs, dá para pegar aqui, ó. Diagrams. Exatamente, estava aqui até a cópia que eu tinha feito aqui. Então, lá no material mkdocs tem aqui. E coloquei os emojis. Só porque eu queria colocar um coraçãozinho aqui, né? Tipo, obrigado por se interessar por contribuir no projeto notas musicais. E um coraçãozinho. Aí, nesse documento, estão listadas as operações mais comuns. Que você pode precisar para contribuir. Então, aqui tem como o projeto funciona. Uma estrutura, né? Inicial, docs, notas musicais, testes. Expliquei que o projeto é dividido em docs, notas musicais e testes. Indicado diretório tem sua opção específica. Aí, expliquei aqui sobre os notas musicais. O código do CLI, tal, tal, tal. Sobre a biblioteca. Falei daquela coisa do values que a gente está falando toda vez. Então, para ninguém estranhar. Então, não se preocupe. Você vê muito esse formato de código. Expliquei um pouco sobre o CLI aqui dentro. Expliquei que ele foi construído com typer e reach. Expliquei sobre outros testes. Estão rodando com PyTest. Falei sobre os testes que rodam lá no doc test que a gente configurou. PyTest Cove. E quando executar, falar que são exibidas quando a task é utilizada. Assim como os linters também são requisitos. Aí, aqui coloquei uma outra coisa, né? Documentação baseada no mkdocs, no mkdocs material. Expliquei que a configuração está aqui. Falei também desses templates que a gente colocou com o Ginge aqui. E também dos macros e onde eles estão lá no arquivo. Massa. Expliquei da documentação da API, daquele esquema do módulo. Falei das ferramentas. O Poetry, para gerenciamento do ambiente. Instalação das bibliotecas. O TaskPy, para automação de tarefas rotineiras. Passos para executar tarefas específicas. Clonar. Instalar as dependências. Executar o CLI. E tudo mais. Acho que ficou do jeitinho que eu queria. Ficou bastante coisa aqui. Aquela coisa que a gente tinha tarefas para contribuição. Aí eu coloquei um não achei o que preciso aqui. Caso não tenha encontrado o que precisa, você pode abrir uma eixo do projeto. Relatando que não consegue fazer. Ou que precisa ser melhor documentado. Melhoria contínua. Esse documento pode ser melhorado por qualquer pessoa que tem interesse em melhorar. Então, sinta-se à vontade para fornecer mais dicas às pessoas que desejam contribuir também. E um coraçãozinho. Pô, achei que ficou muito massa. Então, aqui a gente tem essa explicação. Aqui a gente tem a parte do tutorial, que também ficou mega bonitinho. A gente tem... Deixa eu colocar na resolução normal para vocês verem como ficou o esquema aqui. Então, o tutorial. O como contribuir. Algumas explicações. O mermaid e tal. Uma outra coisa que eu fiz aqui, que o mermaid não faz por padrão, é alinhar no centro o diagrama. E aí, para isso, eu vim aqui no Extra CSS e criei uma div mermaid aqui, que eu vi lá no código. Eu inspecionei o elemento. Aí eu vi que ele usa uma div chamada aqui, div mermaid. Class mermaid. E coloquei aqui para alinhar o texto no centro. Ou seja, alinhar a imagem aqui no meio. Ficou bonitinho. E aí, agora, para a gente terminar isso aqui, a gente precisa documentar melhor as APIs. E documentar melhor esse início aqui, né? Que ficou com aqueles comandos que a gente tinha feito. Eu acho que não está ruim, porque, tipo assim, é o início rápido, né? Então, pip install, notas musicais, como usar. Legal. Essas tabelas ainda estão meio quebradas. Eu acho que eu vou deixar isso para resolver outro dia. Mas eu acho que aqui está bem ok, assim, né? Tutorial está lindinho. Quero contribuir. Fui deixando tudo. Ah, está... Não, 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 não. Olha isso aqui. Está bonito, né? Fala que não está bonito. Está lindinho. E aqui no MKDocs eu não mudei mais nada aqui, né? Eu só fiz essas coisas e adicionei isso aqui. Agora, para a gente terminar e concluir essa etapa toda, aqui eu acho que a gente precisa documentar um pouco melhor a nossa API aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente cai principalmente no documento principal aqui da API, que é o de escalas, falta informação aqui sobre o módulo, como é que eu consulto as escalas disponíveis, como é que eu faço x coisa. Então, eu vou começar a escrever uma docstring para esse módulo em específico. E aí, eu vou voltar aqui no nosso código, notas musicais, escalas, e começar a escrever a docstring desse módulo aqui, para ficar bem documentadinho aqui, né? Então, por exemplo, módulo das escalas é... Será que é assim? E a gente tem aqui duas coisas. Então, escalas, que são escalas usando a notação de inteiros. E aí, eu vou deixar um link aqui para quem quiser contribuir depois para isso aqui, ó. Mas já tem aqui, ó. Type, escalas e tudo mais. E aí, aqui, a gente precisa colocar também o notas. E aqui é maiúsculo, né? Escalas, notas. E aqui, notas musicais. E aqui, falta a gente colocar algumas explicações, né? Por exemplo, se a gente escrever aqui, tipo assim, como se fosse markdown. Então, por exemplo, escalas, notas. Olha o que vai acontecer aqui. Ele cria uma seção de documentação aqui. Então, escalas e notas. Para fazer isso aqui, eu vou dar uma escrevida aqui. E aí, eu já volto com vocês para mostrar como é que isso ficou. Senão, fica muito chato eu escrevendo e vocês acompanhando. Mas, basicamente, eu vou descrever melhor esse módulo para ter uma documentação melhor. Então, já venho. O que eu fiz aqui? Eu criei esse esquema de módulo das notas. Criei os atributos de escala e notas. Então, é isso que a gente já fez no outro vídeo. E aí, eu coloquei aqui escalas. Uma parte da documentação para explicar. São implementadas em uma constante chamada escalas. Que é um dicionário onde a chave são as escalas. Se quiser ver as escalas, você pode usar. Então, por exemplo, from notas musicais import escalas. Vê aqui as escalas que tem. Escala maior, escala menor, etc. A notação inteira para as escalas foi retirada do list e tal, tal, tal. Aquele esquema. Dica, você pode contribuir com novas escalas usando a notação escalas do Wikipedia. Todos os pull requests são bem-vindos. Aqui, poderia colocar um coraçãozinho também, né? Todos os pull requests são bem-vindos. Hurt. Ó. Ah, chique demais. Notas. Então, as notas estão sendo definidas em uma constante notas. Foi optado por manter somente as notas no formato natural e sustenido. Para a simplificação do fluxo de trabalho. Embora não esteja totalmente correto, para ver as 12 notas, você pode usar notas. Então, aqui você tem uma lista com todas as notas que a gente usou. E isso aqui. Coloquei alguma explicação básica aqui. É o módulo de acordes. Tem tal, 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 tal. Coisas bem simples. Mas aí, eu documentei algumas coisas que não estavam documentadas, né? Como a função de semitons. Porque alguém, quando for implementar a tetrade, vai precisar da documentação dos semitons. E também documentei melhor o esquema da triade. Porque também não estava documentado. Não tinha uma docstring. Deixei uns exemplos para facilitar para quem quiser usar e para quem for contribuir com esse projeto depois. Então, se a gente vier aqui na doc, acho que ficou legalzinho aqui, né? Então, API. A gente tem os acordes, né? O módulo de acordes. O módulo de acordes conta com funções e ferramentas necessárias para a geração de acordes. Então, tem o acorde, a função. Gera notas de um acorde partindo de uma cifra. Interessante. Entre string, tal, tal, tal. Isso a gente já tinha feito. E coloquei o semitom. Que calcula a distância. Beleza. Então, ele é um int, um string. Aqui o intervalo mais um. Intervalo menos um. E a documentação da triade, né? A geratriz é a partir de uma tônica e uma tonalidade. Maior, menor. E a gente tem o source code dessas coisas. Basicamente, o que eu acho que eu tinha que fazer na documentação era isso. E eu não vejo mais muita coisa para mexer aqui. Obviamente, eu acredito que aquela página inicial da documentação, que é o index, ela precisa ser alterada. Mas eu não tenho certeza de como eu quero fazer isso aqui ainda. Então, eu vou deixar isso aqui para quando a gente... No futuro, ou se alguém quiser contribuir, deixar isso aqui melhor. Eu acho que é uma boa contribuição. Eu não tenho uma ideia de como melhorar isso aqui, fora quebrar as tabelinhas e arrumar isso de um jeito mais organizado. Então, agora chegou a hora da gente fazer o commit. E o commit, isso aqui é uma bomba, né? Porque a gente mexeu em quase todo o projeto. Vamos ver como é que isso está aqui, né? Então, voltando aqui, uma coisa que eu quero fazer é task e testes, para ver se está tudo certinho. O teste, para ver se tudo está rolando legal. Massa, está tudo funcionando. Agora a gente tem até mais testes do que tinha antes, porque a gente implementou melhorias nas docstrings. Git status. Nossa, mexemos em muita coisa aqui. Muita coisa aqui. Então, vai ser o negócio da gente ir comitando devagarzinho. Devagarzinho, eu quero mexer nesses notas musicais aqui primeiro, que foram as últimas coisas que a gente alterou, mas para deixar mais simplinho, mais bonitinho. Porque esses aqui não tem nada a ver com código, né? É só documentação. Então, vamos lá. Git é de notas musicais. Git commit, adicionando docstrings para a documentação da API. Legal, massa. Git status de novo. Agora a gente tem o seguinte, a gente tem o stylesheets, o poetry.tom, é isso aqui, o toml e o lock são as coisas que a gente adicionou, né? Então, vamos ver exatamente o que a gente adicionou aqui no docs. Então, o pyproject.toml. O que a gente mudou aqui foi adicionar o mkdocs macros plugin, né? Foi só isso aqui que a gente colocou. Git add poetry.lock e pyproject.toml. Git commit menos m, adicionando mkdocs macros e referência direta ao Jinja. Legal, git status de novo. Então, a gente tem as coisas que a gente colocou a mais no mkdocs, que são as alterações do plugin. Então, git diff. Aqui eu quero ver o que a gente colocou aqui, né? Para a gente comitar certinho tudo que entrou aqui. Então, entrou extensões do pymdownextensions. Isso aqui entrou um espaço e macros. Então, git add mkdocs. Tal, tal, tal. Git commit menos m. Adicionando plugins de macro e extensões do pymdown. Acho que é isso. Git status. E aí, aqui é tudo coisa da documentação mesmo. Aqui, então, index. Isso aqui contribua, tal, 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 templates. E esse extra style, que é o que eu vou separar aqui. Vou comitar separado. Então, git add docs stylesheets. Extra css. Git commit menos m. Alterações no css para centralizar diagramas. E customização dos cards. Massa. Git status. Então, aqui a gente mudou muita coisa na documentação. Mas é um update geral de documentação. Eu poderia detalhar o que é o 1, o que é o 2. Eu deveria fazer isso, mas eu não vou. Eu vou comentar tudo junto mesmo. Porque tem a macro, depende de não sei o que. E várias coisas se interligam aqui. Então, pelo fato de eu não ter feito commits antes, eu vou dar um git add em tudo aqui agora. Não é a melhor coisa a fazer, mas acho que é o que vai dar para ser feito agora. Porque se eu precisar voltar em um commit disso aqui, meio que as coisas não se interligam, não se conectam. Então, git commit menos m. Updates na documentação. Legal, git status. Tudo feito. Git push. Legal, está tudo no repositório. E agora eu queria falar uma coisa com vocês antes. Eu sei que esse vídeo, talvez ele tenha ficado meio picotado e cortado em várias partes. Eu peço desculpa por isso. Mas eu achei que não seria tão interessante ficar o tempo inteiro, sei lá, vocês lendo comigo, escrevendo e pensando. Isso aqui, A, B, C, D. Vocês podem entrar lá no link e ver a documentação, como ela está, entrar no repositório, ver o que foi mudado. Eu acho que fica mais fácil. O que eu queria transmitir para vocês é como eu tomei as decisões de fazer as coisas. Então, eu trazia aqui, tomava uma decisão e ia escrever offline, né? Porque eu acho que não seria interessante vocês me verem, putz, escrevi isso aqui errado. Ah, será que eu ponho uma vírgula aqui? Sabe, e vai e volta, vai e volta. O vídeo teria cinco horas de eu escrevendo documentação. Então, eu acho que a ideia geral, né? O começo do vídeo foi bem importante sobre os tópicos que eu queria colocar e depois como eu fui colocando cada coisa e por que eu fui colocando cada coisa eu acho que é mais interessante. Então, eu queria falar que no próximo vídeo a gente vai fazer o deploy dessa coisa, né? Dessa documentação lá para o Read the Docs. E acho que a gente já finalizou o pacote, né? Então, falta a integração contínua e o deploy das coisas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês estiverem curtindo essa série, lembra de deixar um like, de mandar um valeu demais, verificar a inscrição no canal, porque, pô, esse vídeo deu bastante trabalho e eu não quero nem me imaginar editando esse vídeo depois. Então, a gente se vê no próximo vídeo dessa série. Deixa a sua inscrição, o seu like e um beijo. Tchau!